Senhor, Tu me conheces Conheces os meus atos Às vezes não consigo entender Aquilo que tens para mim Então minha alma chora E clama por Ti Escuta-me Escuta-me Gente, meu amor Preciso ver Tua mão agindo em mim Escuta-me Escuta-me Atende o meu clamor Desfazendo todo o mal Se fazendo em mim Real Senhor, Tu me conheces Vês meu coração Sabe dos meus passos Conheces os meus atos Às vezes não consigo entender Aquilo que tens para mim Então minha alma chora E clama por Ti Escuta-me 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 Atende o meu clamor Eu preciso, preciso ver Tua mão agindo em mim Escuta-me Escuta-me Atende o meu clamor Atende o meu clamor Desfazendo todo o mal Se fazendo em mim Real Preciso de Tua graça Preciso de Tua graça Quero ser Teu Quero ser Teu Preciso de Tua graça Preciso de Tua graça Preciso de Tua eterno amor Quero ser Teu Quero ser teu, escuta-me Escuta-me Atende o meu clamor Preciso, preciso ver Tua mão agindo em mim Escuta-me Atende o meu clamor Fazendo tudo mal Te fazendo em mim Todo mal em mim Te amo 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 Te amo